Olá e bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco de como adicionar o seu webinar no seu site. Então quando você já estiver na ferramenta do webinar, aqui na parte do inicial mesmo, quando você souber qual dos seus webinars você vai colocar no site, simplesmente vai nesse ícone aqui e clica nele para você pegar o ID e o secret do seu webinar. Quando você ver esses dois códigos aqui você simplesmente vai para o editor, clicar aqui no ícone de mais, descer até apps e clicar em webinar. Quando você tiver isso, clica com o botão direito no webinar, clicar em editar e vai aparecer o espaço para o ID e para o secret. É só voltar no webinar, copiar o ID, copiar o secret também e confirmar. Quando você confirmar o seu webinar vai aparecer na sua tela como está aparecendo aqui na minha. Você pode ajustar o tamanho, pode botar assim para ficar de lado com o chat na direita. Pode fazer o que você quiser até você estar satisfeito com o seu webinar no site. Também pode pré-visualizar aqui para ver como é que ele ia ficar. Você pode mandar uma mensagem para testar como seria. Dá também para adicionar um arquivo logo aqui, se você clicar dá para ver o nome do webinar e quantas pessoas estão vendo. Nesse vídeo nós vimos como adicionar o webinar em seu site.